Pedro, 4 horas da manhã já tá apostando, tá? Seguindo. Quando? Olha, eu só saio de Caxias um período só. Eu queria me formar engenheiro, eu tinha um sonho de ser engenheiro, porque atrás da engenharia você constrói e realiza sonhos, e em Caxias não tinha engenharia. Eu fui em Campina Grande, tinha uma das melhores universidades de engenharia, e vale-se ressaltar, universidade pública, eu fiz universidade pública, passei em engenharia, passei em odontologia, passei em medicina, tudo em pública, mas eu quis em engenharia, eu estudava, meu pai era deputado na época, mas eu não queria nada atrelado à vida pública do meu pai, eu queria me sentir capaz de vencer a vida, e eu fui para o mais distante possível, eu precisava sofrer, para poder valorizar o que eu tenho hoje, eu tinha que sofrer mesmo, e eu consegui, às vezes não tinha o que comer, mas às vezes, tu tinha tudo, tu nasceu em beijo de ouro, é verdade? Na verdade eu não tô reclamando não, mas eu não queria para mim, eu não queria, e talvez se eu tivesse, eu não fosse o homem que eu sou hoje, eu precisaria aprender a apanhar, a dar valor a cada real, a juntar as moedinhas no chão, para poder comprar um pão no final do dia, não tô aqui sendo demagogo, eu tô dizendo o que eu passei, mas passei, não porque minha família não tinha, porque eu queria aprender a dar valor às coisas, eu precisava sofrer, eu precisava, era a decisão minha, de estar distante da minha família, para sofrer, para ter que cozinhar, eu aprendi a cozinhar, aprendi a varrer, a lavar minhas roupas, a lavar a louça, e com isso, eu aprendi, eu sempre digo, eu dormia, eu chegava na universidade, quando eu passei na universidade, eu chegava na universidade, cinco e meia, seis da tarde, eu já tomava o banho e dormia, imediato, porque eu acordava 11 horas da noite, porque eu entendia que a partir de 11 horas da noite, eu não tinha mais televisão ligada, não tinha barulho de carro, não tinha barulho de nada, e eu aproveitava um tempo muito maior para estudar, e eu precisava não ser mais um engenheiro, eu tinha um compromisso, eu precisava ser o melhor engenheiro, e só através dos estudos que eu podia ter essa esperança, e eu comecei, e talvez meu organismo tenha se adaptado a isso, então hoje, eu mudei um pouco, eu durmo 11 e meia, meia noite, ontem eu fui dormir, era eu acho que mais ou menos uma hora da manhã, lendo um pouco, e ontem até, estava lendo um pouco sobre a morte do Gugu, Gugu Liberato, do Augusto Liberato, estava entendendo um pouco do que aconteceu, e veio quanto a gente é frágil, quanto a gente é frágil, se você tiver que fazer o bem, faça o bem, enquanto vida você tiver, faça o bem agora, eu não quero ser lembrado no futuro com a minha morte, eu quero ser lembrado pelo presente e pelo futuro que eu gerei, pelas ações que eu gerei, então eu acordo, eu durmo tarde, porque eu durmo pensando o que eu posso fazer, e eu acordo assustado, eu acordo sempre, eu sempre durmo pensando que fiz pouco, e acordo pensando em fazer muito mais, então assim, sempre se desafiando, eu às vezes eu brinco lá em casa, minha mãe e minha esposa, tu dorme muito pouco, se olha, no dia que eu morrer, você não querer me acordar, e não vou conseguir, deixa eu acordar, deixa eu dormir com a morte, deixa eu acordar, então quando eu saio na madrugada, que eu vejo um garim, uma varreira de uva varrendo, que eu desço do carro, que eu pego a vassoura junto com ela, para me sentir na pele o que eles passam, que muitas vezes vocês, quem está me escutando está dormindo, e quando eu acordo, eu encordo a cidade limpa, porque eles estão trabalhando desde o quarto da manhã, e eu preciso sentir isso na pele, para que eu possa valorizar, e eles faziam parte de uma copima, de uma cooperativa, e que não traduzia o seu trabalho, e nem o salário mínimo, e que eu os fiz, trouxe para a prefeitura, botei e acoplei na folha do município, trouxe para o salário mais digno, trouxe para o 13º, pagamento em dia, tratamento igual, a qualquer um outro, e sabe uma coisa, valorização, e que me chama a atenção, teve uma reunião, acho que você vai lembrar disso, teve uma reunião recente, ali na Cifra, aí uma varredeira, me parece, pediu para falar, e pediu para, que fosse liberada no sábado, foi isso? Sábado da tarde, para eles? Sábado da tarde, mas liberada para todo mundo, não foi? Porque eles precisavam falar com a família, exato, aí ele falou assim, então me ajudem, vamos trabalhar um pouquinho no sábado pela manhã, quer dizer, e a gente abdicou disso aí, seu trabalho no sábado da tarde, o trabalhador se sente escutado, essa é a diferença da gestão, é gestão participativa, Augusto, eu fui agora recentemente, na casa de acolhimento do município, na quinta-feira, quinta-feira à noite, a inauguração da Brinquedoteca, isso, uma Brinquedoteca que propiciou as crianças, quando eu desci do carro, eu vi uma criancinha de 9, 10 anos, eu não acredito, o prefeito Fábio de Corrêa me deu um abraço, Augusto, o que que eu aprendi na minha vida? Se uma criança fala bem de você, tenha certeza que os pais também falam, que ela escutou em casa, o que ela está propagando na rua, então assim, quando eu vejo essa criança me abraçando, aquilo não tem preço, eu nem pergunto quem são os pais, de longe eu vi os pais sorrindo e dando tchau para mim, quer dizer, aquilo ali, é o reflexo, dessa humanização, como eu digo aos nossos funcionários, trate o povo com o tratamento que você gostaria de recebê-lo, se você fizer assim, nós teremos a melhor gestão, eu já disse lá, no fórum eleitoral, na diplomação, eu não tinha a obrigação de ser um bom prefeito, eu continuo tendo a obrigação de ser o melhor prefeito da história de Caxias, e eu estou trabalhando todos os dias para que eu o seja, sou consciente.